É, a gente tá ao vivo no Instagram, certo? E o pessoal no Instagram também tá mandando pergunta, o arroba Leandro underline vini sete. Pergunta pedalado, pergunta peda, né? Se teve algum problema que aconteceu que em algum momento ele tenha pensado em desistir de gravar o X1 e jogos. Já, já, já. Vários problemas, né? Tu tá como em qualquer emprego, né? Como em qualquer eh jornada, tem dias que a gente não tá bem, né? Que a gente acorda eh não tão disposto, às vezes triste com alguma coisa, às vezes às vezes eh resumindo, às vezes a gente não tá muito bem, eu tenho que tá lá botando a cara no no celular, bom dia, família, tipo, às vezes, né? Poucas vezes, poucas vezes, porque geralmente eu tô feliz de verdade, porque eu sou feliz. Amém. Mas quando a gente tá mal, a gente tem que ir lá gravar, né? Acontece muita coisa, tuca, que a gente tava conversando até aqui em off, né? Tipo, eu sou um cara que que já é de mim mesmo, eu gosto muito de ajudar, sabe? De 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 tudo que tiver ao meu alcance, pô, eu vou lá e faço, faço sem sem querer troco de nada, sabe? Mas eh parece que já virou uma. Não é que nem Gabinha não, né? É, né? Não, não, é porque eu gosto mesmo de ajudar, eu Deus tá me abençoando, eu gosto de abençoar a vida do próximo, mas parece que já é uma um círculo, sabe? Já é uma rotina assim que que já é uma sequência de coisas, você vai, ajuda, 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 no momento que você ou diz um não, ou então a pessoa acha que você não foi correto naquele momento, ela já se se volta contra você, esquece tudo que a catraca toda que girou, né? A pessoa esquece tudo que você já fez e parece que o que você não fez tem muito peso e aí assim a gente vai eh até perdendo alguns amigos, né? Meu irmão é um cara que me orienta muito e ele é um cara mais duro, mais rígido, ele é diferente de mim, né? Ele, pô, pedalada, não, não fale desse cara não, deixa pra lá esse cara, você ajudou o cara e eu fico numa situação que é assim, eu faço, ajudo, ajudo, ajudo no momento que a pessoa vai lá, porque agora é, tudo é pra internet, né? Tudo a pessoa vai pra internet, pô, pedalada aí, se aquilo vai plantando aquela semente ali, eu não posso nem me defender porque se for pra internet me defender, dizer, pô, eu fiz isso aqui por você, pô, é isso aí que eu mereço, aí vai dizer, tá jogando na minha cara, o que fez, fez pra jogar na cara, então, é o que eu falei de nona, aprendi com nona, agora eu calo, meu irmão, e e e o ruim, ele se acaba por si próprio, ele ali vai ter aquela sensação, vai pra internet ali, tá falando mal de você, ou então vai querer ser o mal, ele vai ter aquela sensação ali de vitória momentânea, mas todos eles estão ficando pra trás e eu vou continuando. E aí, mas é isso mesmo, e a gente sabe, né, cara, quem são os de verdade, né? Quem são os de mentira, né? Às vezes eu me engano muito, velho. Eu, isso é porque você provavelmente deve se entregar, sou o cara que tem fim em todo mundo, sou um, né, até que se prova o contrário, mas é normal, isso é característica de pessoas boas, pô. Se você, se você dá essa confiança, porque você é um cara confiável. Você tem que mudar, você tem que mudar, eu digo, vai se eu mudar, meu jeito, vai mudar muita coisa, essa aqui sou eu, meu irmão, eu vou e ajudo se o cara quiser. Apanhando, aprendendo, aprendendo. Se o cara quiser. Apanhando, aprendendo. Se o cara quiser.